A campanha contra o câncer, eu posso, você pode, surgiu em São João del Rey com uma causa nobre. A Santa Casa de Misericórdia da cidade precisava da ajuda da população para conseguir o dinheiro necessário para a compra de um aparelho acelerador linear, utilizado no tratamento de pacientes com câncer. Essa campanha, na verdade esse aparelho já está no projeto desde 2010. Uma batalha longa da Santa Casa junto aos órgãos públicos e a gente conseguiu, junto ao governo do Estado, em 2012, montar toda a estrutura, que é onde nós estamos aqui hoje, um prédio de 650 metros quadrados que foi montado com dinheiro do Departamento Estadual de Obras do Estado de Minas Gerais na época. E depois a gente conseguiu, junto ao Ministério da Saúde, um recurso para comprar, na verdade, dois aparelhos. Um aparelho, um acelerador linear, que é um aparelho de radioterapia externa, e uma bracterapia, que é uma radioterapia interna, que você introduz a semente radioativa dentro do paciente em contato direto com o tumor. E a gente conseguiu esse recurso para comprar o aparelho. Teve uma crise econômica e um aparelho que era para a gente comprar com o dólar a 2,80, a gente foi obrigado a comprar com o dólar a 3,74. Ou a gente teria que devolver o dinheiro para o Ministério da Saúde. E aí ficou faltando 216 mil e 500 dólares. Infelizmente, a situação da Santa Casa, como os outros hospitais filantrópicos do país, é uma situação muito difícil. A população abraçou a campanha e se uniu para conseguir o objetivo da instituição. A boa notícia veio na última semana, quando, após muito trabalho, o valor necessário foi atingido. A gente lançou a campanha, uma campanha que foi a primeira campanha da Santa Casa, a nível de solicitar doações voluntárias. Mas a gente teve uma adesão maravilhosa, muito acima do esperado. E a população de toda a região das vertentes se mobilizou muito. E a gente alcançou esse valor. Então, meus agradecimentos a toda a população da região das vertentes. A Santa Casa promete honrar com seu compromisso. E as obras para a chegada do aparelho já começaram. A gente é uma grande responsabilidade. Porque agora a gente conseguiu todo o valor. Então, a gente tem que colocar para funcionar. Então, hoje a gente está na etapa talvez mais difícil. Porque a gente tem esse compromisso. A gente assumiu esse compromisso perante toda a população da região das vertentes. E a gente tem a obrigação de colocar esse aparelho. Um aparelho de última tecnologia. Um aparelho excelente, novo, fabricado. Ele já está fabricado. Ele já está a caminho. Ele já está no navio da Califórnia, Estados Unidos, aqui para São João del Rey. E a gente tem que colocar esse aparelho para funcionar, para garantir o tratamento de radioterapia. As pessoas que precisarem dele, que passarem pelo câncer, que precisam do tratamento de radioterapia. Então, a gente se sente hoje com muita responsabilidade. O caminho está só começando. A previsão é que até outubro, a região tem um tratamento de aceleração linear em São João del Rey. Tem um cronograma. A gente já recebeu a visita aqui do gerente de planejamento da Varian, que é a empresa que produz esse aparelho. A gente tem um cronograma. A previsão de chegada do aparelho aqui é entre agosto e setembro. A gente já vai iniciar a obra ainda nesse mês de junho. Uma obra pequena, de readaptação. Porque essa sala foi montada por um outro aparelho na época. E a gente conseguiu um aparelho mais moderno, mais potente. Então, tem uma pequena adequação na sala. A previsão de chegada no aparelho do Brasil é em julho. A previsão de chegada do aparelho em São João del Rey é entre final de agosto e início de setembro. É a previsão realista. Porque depois que o aparelho chegar, a gente tem que fazer o acabamento da sala. Porque a gente tem que esperar entrar o aparelho para depois fazer o acabamento. Então, a nossa esperança realística no cronograma é esse aparelho funcionar até final de outubro.